Bom dia, bom dia a todos aí do canal Devei chuva ali, tá ajeitando ali uma cerca Aí tô vindo aqui pro Barreira Ali eu fiz uma paredezinha de pneu, ó É todinha de pneu ali Ali, ó Aí foi feita a paredezinha aqui com a terra Aí eu não subi mais essa parede de pneu O que faltou, pneu, pneu grande Tem só pneu pequeno Olha lá, tem pneu ali Aqui também tem, ó Todinha aqui no pneu Aí tem a cerca logo aí do vizinho Só um pedacinho aqui pra mim De terra Ele sangrando aqui como fosse aqui, ó Nós estamos aqui na associação sopé da Serra Laje, Rio Grande do Norte Nós estamos no meio de maio, né? Olha a chuvinha boa aí no dia das manhã aí, ó Chuva boa, maravilhosa Sangrando pra dentro do açude Teve um vereador da cidade de Laje Que falou que eu Eu pedi pro menino ir fazer essa paredezinha aqui Só pra ficar esse pedacinho Esse pouquinho aqui de água Que é pra mim plantar aqui, ó Ele vai secando Eu vou plantando ele por aqui Aí tem só esse pedacinho aqui De Pra plantar ele aqui Aí, ó O purão dele é aqui Só que ele não tá cavado não Ele é rasinho Ele já tava quase seco já Quando ele para de churrer Ele O estanto seca Aí eu tô esperando A chuva passar, né? Que é pra mim plantar esse pedaço aqui, ó Tô com Os animais aqui dentro Pra mim plantar esse pedacinho aqui, ó Como já tava cheio de mato Ele já tinha secado Não Plantar esse pedacinho aqui A água vem até aqui, ó Pra cá não vem água mais não, né? Só o comezinho aí Eu quero fazer o purão O purão dele lá Que é pra água vir aqui Ela vir aqui assim, ó No final dele Vai ficar aqui tudo cheio d'água Fica bom Porque ele Ele é É quase renta, né? Quase renta A água já vem bem ali Ela é quase renta Vindo água até aqui Aqui dá pra plantar aqui O rancinho se mata aqui Dá pra me plantar É, ó a enchente aí Enchente boa Ó Enchentezinha boa E levei essa chuva agora há pouco ali na frente Estava ali ajeitando uma cerca Vou já pra lá Botar mais ou menos Em seis destacas Aí vim aqui gravar Que eu não tinha feito nenhuma gravação do Barreirinha esse ano Pra ver Trabalhando Na Ioca Aí não tinha tempo Aí hoje foi que Dia das mães, né? Feriado, hoje de manhã Junto com o trabalho Eu tô aproveitando Fazendo a cerca E vim gravar aqui Esse Feito aqui Pra vocês verem Que é chuva no meio de maio Que o pessoal dizia Que nem ia chover mais Precisa Só de uma reta de escaladeira Pra arrancar Esse estoco O estoco vai seco De catendeira Aqui meus planos aqui Dizem que planos de pobre Não é bom dizer não Mas Vou dizer que eu tenho fé em Deus Nesse pedaço aqui Pegando ali Daquela Pé de Juazeiro Colocar esse pé de burano Esse pedaço aí Isso é bom de milho Milho de feijão E é um pedaço pequeno Eu quero Eu tenho uma bomba Aí eu coloco a bomba De uma aguada Quando estiver estiado Com água do Barreiro Aqui o que acontece Aqui na nossa região Quando chove Ela estia Passa Aí vem até 30 dias sem chover Aí atrasa a lavoura Aí com essa aguinha aqui Do Barreiro Eu aguo lá E quero arrancar aqui Um choco que tem aqui Só o choco vai seco Que é pra fazer outro pedaço aqui Isso aqui é bom de feijão Que é ariscado Isso aqui Ali é barro E aqui é ariscado Vai servir Do lado do riacho E é pequenininho Só um pedaço pequeno Tanto dá pra aguar lá Como dá pra aguar aqui Bota o motor Num lado só mesmo Bota a mangueira E aguou Tem um cano Mas que eu quero usar Só a mangueira Que é pequeno Só pra plantar o feijão E comer o ando mesmo Do lado E do outro Ali que é o milho ali Aí eu fico aguando Quando chover Aí ele Enche de novo Porque ele é pequenininho Aí E assim eu vou levando O recurso Porque O que acontece aqui Quando o pessoal Começa Esse ano não Esse ano tá Graças a Deus Tá bom no invés Mas Tem ano aqui Quando começa O feijão Se eu for lourar E bonecar o milho Aí falta o invés E o invés diminui Aí com a aguação Não Que você Continua Aguando Tô deixando aqui Dar uma cavada Bem aqui Pé da parede Que é pra mim Começar A fazer O pessoal Dar dois A mim do Uns canos Os canos Das toas Um pedaço De cano De resto de toas Que eu quero botar aqui Pra eles aqui Bota cimento Pra um lado E bota cimento Do outro Que é pra água Descer por dentro Dos canos Pra Quando eu quiser Tampar Por exemplo Parou de chover Eu quero que a água Fique bastante Aqui Eu boto Boto saco Com areia Na boca deles Aí a água Não sangra Porque a água Aqui ó Já tá Tá pouca Já dava pra tampar Aí a água Sobe Aí fica com bastante água Toda vez que ele for sangrar E a água Começar a diminuir Eu posso vir aqui E tampar ele Aí quando ele Secar novamente Que não for sangrar mais Que eu quero usar Pra aguação Aí eu vou Tiro os sacos De novo Quando chover Aí eles Começam a sangrar De novo Aí quando A sangria Te repuca Eu já começo A tampar de novo Aí fica bastante Água aqui pra trás Se Deus quiser Vai dar certo Aqui é perto das casas O pessoal quiser pegar Água Quando ele for cavado Dá certo Também pra pegar Água Que é pertinho Se Deus quiser O açude Esse ano Vai encher O açude grande Nenhum barreiro Deixe a mãe Não para de açude Nenhum Encher não Porque o barreiro É bem pequenininho Se der ali Eu vou usar Meio 20 metros 20, 30 metros Ali O comprimento Ninguém se fala Não porque Ali é reto Ali Quando a água Tá aqui Se subir aqui Dois palmos D'água Que lá Cobre tudo Ali Que é reto Ali Aí O vereador Falou que Esse barreirinho Não era pra Depois eu vou arrancar Esse anil Aí No invés Não é bom arrancar Não porque Começa Fazer erosão Aí ele disse Que Não era pra Fazer esse barreirinho Aqui não Porque empatava Do açude Encher Meu Deus do céu Só Jesus Mesmo O vereador Que não entende Que é agricultura Aí Inventa De Dizer que entende Sem entender De nada Aqui é cabeça De gato Esse pedaço aqui Todo é cabeça De gato Se o que cavar Aqui Dá pra Criar um peixinho Aqui no inverno Na parte do inverno Dá pra criar Botando uma tela Mas ela é muito pequena Ele seca logo Só se cavar Ele Profundar Ele aqui Pode ser que ele Ague até Meio de setembro Outubro Mas Se não for Do jeito que tá aí Muito Se ele dá Trinta Quarenta e cinco Dias com água Um abraço A todos Aí Pessoal Tchau 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 Tchau